Agora, o nome do homem que se disfarçou de Bruce Wayne. Eu quero o nome dele. Eu, eu, eu não sei quem foi. Hum, escarlatina. É muito perigosa. Não tem cura, sabe? O nome, agora. Está bem, está bem. Foi o Hagen, Matt Hagen, o ator de cinema. É verdade, eu juro. Então, como é que ele enganou o Fox? Ele é bom, mas nenhum ator, nenhuma maquiagem é tão boa assim. Eu, eu não sei. Você é maluco? Última chance. Fale! Está bem. Ele tinha uma coisa que ninguém mais tinha. Ele, ele podia... Muito bem, Batman. Só que eu assumo daqui. O prisioneiro é meu. Só um momento. Mas o que é isso? Quieto. Ah, meu Deus do céu! Não, não é possível. Escala. Relaxa, Micróbio. Você não vai ficar muito tempo aqui. Mas o que é que eu estou vendo? Para trás. Para trás. Um... Um... Ah! Não, não. Toda essa mudança de forma suga muito de você, não é? Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.